Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como criar uma loja profissional com e-commerce utilizando o plugin do Elementor. Mas antes, já deixe seu like no feed e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, eu já acessei aqui o meu site do WordPress e eu vou considerar que você já tem uma hospedagem de sites e já tem um WordPress instalado. Então, caso você não tenha, você tem que contratar um plano de hospedagem, existem diversas empresas, Postinger, HostGator, LocalWeb, GoDaddy, diversos. Porém, nesse vídeo eu vou focar já direto no WordPress para a gente não ter um vídeo muito longo. Então, já estou aqui com a página inicial do WordPress aberto, vou acessar o painel. Então, eu vou vir aqui na URL acima, digitar barra WPAdmin para acessar meu painel. Então, dá um Enter. Será então aberto a página de login e aqui eu vou colocar meu usuário e senha. E depois de colocar o usuário e senha, eu vou clicar no botão à direita, acessar para entrar no painel do WordPress. Então, basta clicar. Então, já dentro do nosso painel do WordPress, o que nós vamos começar aqui é fazendo a instalação dos plugins e do tema. Então, primeiramente, vamos instalar no lado esquerdo, na barra lateral. Vai ter a opção de plugins. Nós vamos clicar. Será aberto a página de plugins. Se você instalou agora o WordPress, geralmente não vem nenhum plugin disponível, não está nem instalado. Então, nós vamos acima, clicar no botão adicionar plugin. E aqui, em adicionar plugin, vai abrir a biblioteca do WordPress. Então, aqui tem uma biblioteca com diversos plugins. E nós iremos no lado da esquerda. Vamos em pesquisar plugins. E vamos começar instalando o plugin do Elementor. Então, vamos digitar a palavra Elementor. Então, do seu lado, você vai utilizar o Elementor. Então, eu digitei. Apareceu diversos plugins. O que nós vamos utilizar é o plugin chamado Elementor Website Builder. E nós vamos clicar no botão instalar agora. Basta clicar. Ele está fazendo a instalação. Então, vamos aguardar. E após o instalado, basta clicar no botão ativar. Prontinho. Com isso, agora já fez a instalação do Elementor. Tem algumas configurações para fazer no Elementor. Eu vou ignorar esse passo aqui. Então, eu vou no lado da direita, lá em cima. E vou clicar no x. E com isso, eu já fechei a instalação do Elementor. Ele já está instalado funcionando. Eram só algumas configurações que a gente não precisa fazer. Agora, vamos voltar novamente no lado da esquerda em plugins. Vamos clicar em acima em adicionar plugin. E agora, no lado da direita, na barra de pesquisar, nós vamos usar a palavra e-commerce. Que é esse, o grande plugin que nós vamos estar utilizando aqui. Que é o plugin que nós permite criar uma loja dentro do WordPress. Então, é esse plugin que nós vamos utilizar. Então, nós vamos no lado esquerdo. Vai aparecer o plugin do e-commerce. E nós vamos clicar no botão instalar agora. E após instalar, basta clicar no botão ativar. Com isso, vai abrir a página chamada Welcome to Roo. E vamos clicar no botão agora escrito Setup My Store. Então, vamos lá configurar minha loja. Vou clicar. Aqui, ele vai perguntar o que nós estamos fazendo. Ou o que melhor descreve a gente. Tem opção, estou apenas começando meus negócios. Já estou vendendo. Estou montando uma loja para um cliente. Eu vou selecionar a primeira opção. Clicar em Continuar. E agora, ele vai pedir um pouco mais de informação. Sobre a nossa loja. Você pode colocar o nome da sua loja. Então, você pode colocar o nome que desejar. Eu vou deixar o padrão site tutorial que eu uso aqui nos vídeos. Você pode colocar o nome que preferir. E aqui abaixo, fala que você não tem que se preocupar. Que isso pode ser alterado mais tarde. Então, você pode alterar o nome da sua loja depois tranquilamente. Abaixo, ele vai perguntar qual tipo de produto ou serviço que você vai vender na sua loja. E aí, você pode colocar o valor que quiser. Eu vou colocar aqui, de exemplo, eletrônicos e computadores. Mas, isso não vai afetar muito na sua loja. É apenas uma informação da configuração. Em seguida, ele vai perguntar onde a sua loja está localizada. Aqui, sim, é importante. E você pode estar na opção de Brasil. E vai ter os estados. E você vai escolher o estado onde você mora. Eu vou colocar aqui Santa Catarina. E do seu lado, você pode colocar São Paulo. Pode colocar a informação que desejar. E abaixo, clicar em Continuar. Na página seguinte, ele vai pedir para você instalar alguns plugins que ele recomenda. Então, por exemplo, o plugin do Jetpack. O plugin do MailPost. O plugin de campanhas do TikTok. O plugin do Pinterest. O plugin do Google. O que eu vou fazer é desmarcar todos. Eu não recomendo instalar nada junto com outro plugin. Recomendo que você, se quiser instalar qualquer outro plugin desse, faça. Depois, separadamente, que a configuração fica melhor ainda. Então, depois de desmarcar tudo, vamos clicar abaixo em Continuar. E agora, vamos aguardar enquanto ele está configurando. Agora, será então aberto a página do e-commerce. E essa é a página inicial. Ele já mostra algumas coisas para você fazer. Então, aqui ele fala para você adicionar produtos, para você escolher um tema, definir os pagamentos, adicionar as taxas, adicionar o sistema de entrega. E também, a dica para obter mais vendas. E tem mais algumas outras recomendações que você pode fazer. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiramente, definir os pagamentos. Então, agora a gente já tem o elemento. Que é o que nós vamos utilizar para criar a nossa página inicial. Já temos o e-commerce. Que é o que a gente utiliza para criar a nossa loja. E agora, nós vamos definir o sistema de pagamento. E depois, aí vamos para o tema e criar a nossa página inicial. E aqui, para esse vídeo, nós vamos utilizar o método de pagamento do Mercado Pago. Caso você prefira usar algum outro, como o PagSeguro, Pagar.me, ou qualquer gateway de pagamento, você pode utilizar, basta ver algum tutorial e pular a parte do Mercado Pago. Então, aqui, o que nós vamos fazer? É vir, então, no lado esquerdo, novamente abaixo, lá na opção de Plugins. E aqui, em Plugins, vamos clicar no botão Adicionar Plugin. Será, então, aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. Agora, nós iremos, no lado da direita, na barra de pesquisar plugins. Nós vamos clicar. E aqui, nós iremos digitar Mercado Pago. Ao pesquisar, então, ele vai mostrar diversos plugins da biblioteca disponível. E no começo, ele já vai aparecer Mercado Pago para o Commerce. E você pode ver que ele é direto pelo próprio Mercado Pago. Então, esse plugin aqui, você vai clicar no botão Instalar agora. Basta clicar. Prontinho, o plugin já foi instalado. E você irá clicar no botão Ativar. Feito isso, agora o plugin do Mercado Pago já foi ativo corretamente no seu WooCommerce, no seu WordPress. E agora, você precisa configurar ele. Para configurar, nós iremos, no lado esquerdo, no menu lateral. Vamos vir aqui na opção do WooCommerce. Então, você vai colocar o mouse em cima do WooCommerce. Vai aparecer um submenu na direita. E como último botão, vai estar escrito Mercado Pago. Nós iremos, então, clicar. Será, então, aberto na página de configuração do Mercado Pago. E aqui, nós vamos ter as quatro configurações que nós precisamos fazer no nosso WordPress. O primeiro é Integre a loja com o Mercado Pago. Então, para você integrar, você vai clicar. E ao clicar, será aberto o campo para você preencher as credenciais de produção. Para você ter essas credenciais, basta acessar a conta do Mercado Pago. E já tem um botão de atalho escrito Consultar Credenciais. Então, basta clicar nesse botão. E ao clicar, ele já vai abrir a aba de credenciais. Então, aqui já vai diretamente redirecionar para a página que a gente precisa. Senão, a gente vai ter que acessar o Mercado Pago e acessar diversas páginas. Aqui, já deixa tudo aberto certinho. E nessa página, então, vai ser a Credenciais. E aqui, vai ter a Credencial de Produção. Ou seja, o sistema para vender de verdade na sua loja. E o Credenciais de Teste. Isso aqui, você vai usar para conseguir fazer testes com o cartão de crédito sem ele cobrar de verdade. Apenas para ver se o sistema está funcionando. Eu, no meu caso, eu vou vir na opção Credenciais de Produção. Nós iremos clicar. E ao clicar, ele vai mostrar, então, as informações da Public Key e do Access Token. Que são as duas informações que nós vamos utilizar. Então, aqui você pode vir onde está escrito Public Key. Vai aparecer o código da chave pública. Que é o código da nossa credencial. E no lado direito, você pode ver que vai aparecer um botãozinho para copiar. Nós iremos clicar, ele vai copiar. E pudermos voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, então, vai ter Credenciais de Produção. E um campo escrito Public Key. Então, nós vamos aqui na Public Key. E vamos colar. Após colar, agora ele vai pedir abaixo o Access Token. Pudermos voltar no Mercado Pago. E abaixo, vai ter, então, o Access Token. Ele está privado. Porém, se você clicar no olhinho, ele vai mostrar. E você pode vir lá da direita e clicar no botão de copiar também. E ele vai copiar para o seu Ctrl C. Então, vamos deixar assim. Voltamos para o WordPress. E no campo Access Token, nós vamos dar um Ctrl V para colar o código de acesso. Então, agora já foi a Public Key. O Access Token. No lado da direita, vai ter a opção de Credenciais de Test. Porém, você só vai botar as informações para testar. Para valer aqui no Credenciais de Produção mesmo. E após colocar esses dados, basta vir abaixo, na esquerda, e clicar em Salvar e Continuar. Após salvar, ele já dá um aviso acima. Que a sua loja saiu de modo teste para a produção, já que eu coloquei apenas as credenciais de produção. E as credenciais já foram atualizadas com sucesso. E agora, na segunda opção, vai ter Personalize Seu Negócio. E para personalizar, você vai colocar as informações sobre a sua loja. O primeiro de tudo, é o nome da sua loja na fatura dos clientes. E aqui, você vai colocar como será exibido quando um cliente comprar na sua loja. Você pode colocar o texto que quiser. Eu vou colocar apenas como loja tutorial, que é o identificador da minha loja. Em seguida, vamos ter Identificação em Atividades do Mercado Pago. É apenas um prefixo, que vai ser WC de WooCommerce traço. E vai aparecer o nome do pedido. Vamos deixar assim mesmo. E abaixo, Categoria da loja. Aqui, você pode clicar e colocar na categoria que mais se encaixe com o que você trabalha na sua loja. Eu vou deixar a opção como Order Categories. E por fim, nós vamos no lado da esquerda abaixo, Salvar e Continuar. Em seguida, nós temos a opção de Configure os Meios de Pagamento. Eu vou deixar isso por enquanto. E vou pular direto para a opção 4. Teste sua loja antes de vender. Aqui, ele já ativou o Modo de Produção. Porém, se do seu lado ficar como Modo Teste, você vem, seleciona a opção Modo Vendas Produção. E clica em Salvar Alteração. Prontinho. Agora, vai ter a opção 3. Configure os Meios de Pagamento. Aqui, ele tem essa opção que a gente pode ir direto. Porém, o que eu vou fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral. E vir na opção onde está o WooCommerce. E depois, no botão Configurações. Será aberta a página de Configurações do WooCommerce. Já na aba Geral, porém, acima tem diversas abas. E nós vamos na opção de Pagamentos. E já na opção de Pagamentos, aqui ele vai ter o tipo padrão, que é Transferência Bancária, Cheque e Pagamento e Entrega, todos desativados. E agora, depois de instalar o plugin do Mercado Pago, vai aparecer o Checkout Pro, que seria para compras com cartões salvo ou saldo no Mercado Pago. A opção de Parcelamento sem Cartão, que também é do Mercado Pago. E depois, o padrão do Checkout Personalizado, que é Débito e Crédito, Boleto e Loteria e Pix. E aqui, você pode ativar os três. Então, você pode ver que aqui em Ativo vai estar desativado. Você pode clicar e ativar os três. Então, ele vai ficar como Checkout Personalizado, Débito e Crédito, Boleto e Loteria e Pix, os três ativados. E depois, você pode vir lá da esquerda e clicar em Salvar Alterações. Com isso, agora, ele já vai ativar o Mercado Pago corretamente no seu Checkout. O que você pode fazer em cada um deles, você consegue fazer configurações avançadas. Por exemplo, aqui em Débito e Crédito, nós podemos vir lá da direita e clicar no botão Gerenciar. E após Gerenciar, ele vai mostrar, então, que está ativo. Nós podemos colocar título no Checkout da loja, Débito e Crédito. Podemos configurar a opção de Converter Moeda, para caso alguém trabalhe com outro tipo de moeda. Pagamentos via Conta, Mercado Pago. E aí, você consegue, então, alterar também algumas configurações aqui, como Pagamentos via Conta do Mercado Pago. Você pode configurar se você quer ou não e depois salvar alterações do que você alterar. Temos a opção de Boleto e Loteria, que você também pode gerenciar. Aqui, você pode alterar o título, pode configurar os meios de pagamento. Então, se você não quiser, por exemplo, receber por pagamento na loteria sem boleto, apenas com boleto você consegue. E também consegue alterar a data de vencimento do pagamento. Então, se você quiser, você pode botar para gerar um boleto com 3 dias de vencimento, 5, 10, fica ao seu critério. E após essas configurações, basta salvar as alterações. E por fim, nós temos a opção de Pix, que você também pode gerenciar. E aqui, o que você pode alterar é o título do Checkout, o vencimento para pagamentos com Pix, ou seja, quanto tempo o Pix demora para expirar. Pode ir de 15 minutos a 7 dias. E depois de alterar, você pode salvar as alterações. E se você quiser, você ainda pode ativar a opção do Checkout Pro e o parcelamento sem cartão, fica totalmente ao seu critério. Com isso, já finalizamos a parte de configuração do mercado pago. Então, a gente já tem um sistema de pagamento aqui no nosso e-commerce. Nós iremos, então, no lado esquerdo, no menu lateral. E agora, vamos na opção de aparência. Vamos clicar. Será, então, aberto a página de temas. E aqui, ele vai mostrar os temas que você tem instalados dentro do seu WordPress. Por padrão, ele vai aparecer esses três. Porém, nenhum desses é um tema muito bom para a gente usar aqui no WordPress. Porque eles são padrões, eles são simples. Então, o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo tema. Será, então, aberto a biblioteca de temas. E aqui, existe milhares de temas para você utilizar. Então, tem os principais temas. O Hello Elementor, o Astra, o OceanWP, o Nav, que são os principais temas de WordPress. E cada tema tem a sua qualidade, tem sua aparência. Então, cada tema aqui vai ter um jeito de configurar uma personalização, um tipo de uso. Então, você pode escolher o tema que desejar. O que eu recomendo aqui para utilizarmos nessa aula vai ser o tema Astra, que é um dos melhores temas de WordPress, na minha opinião. Ele tem diversas configurações muito legais, além de ter diversos temas já prontos para utilizar. Então, aqui, se não tiver aparecendo o tema Astra para você já logo de cara aqui na biblioteca, basta vir no lado da direita superior em pesquisar temas e usar a palavra Astra. E ao digitar Astra, já vai aparecer, então, a primeira opção, o tema Astra. Nós vamos vir nesse tema e clicar no botão Instalar. Então, vamos aguardar a instalação. E depois de instalado, vamos clicar no botão Ativar. E agora, o tema já foi ativo com sucesso. E aqui mostra a opção do Astra. Se a gente vier no lado da direita e clicar em Personalizar, será, então, aberto a página de personalização desse tema. E ele permite você personalizar várias coisas. Tem a opção Global, que vai deixar você configurar a aparência do tema. Há o Construtor de Cabeçalho, onde você vai conseguir personalizar o seu cabeçalho por aqui. Tem a opção de caminho de navegação, a configuração do blog, de page, da lateral, construtor de rodapé. Algumas configurações de e-commerce, se você consegue alterar aqui, que tudo é configuração relacionada à aparência do tema. Também tem identidade de sites, menu, widgets, configuração da página inicial, opção de CSS adicional. Tudo isso a gente vai ver conforme esse tutorial. Então, o que a gente for precisando configurar conforme a aula vai passando, eu vou mostrando. Mas, de cara, aqui dentro nós não vamos fazer nenhuma configuração. O que nós vamos fazer, então, vir no lado esquerdo e superior e clicar no X. E agora, no lado da esquerda, no menu lateral, aqui vai ter um ícone chamado Astra. Então, vai ter uma nova opção desse tema. Vamos clicar. Será aberto, então, a página do Astra. E aqui no Astra, vai ter algumas configurações que tinha na página anterior e algumas outras questões. Ele tem a opção de configurações mais avançadas com a versão Pro. Porém, você tem que pagar para utilizar essas opções aqui. Porém, tudo o que a gente vai fazer vai ser apenas usando o tema na versão gratuita. Então, agora o que nós vamos fazer nessa página é vir acima no botão chamado Starter Templates. Vamos clicar. E aqui vai aparecer a opção de Starter Templates, que ele é um plugin que funciona junto com o Astra, com templates já prontos para a gente utilizar. E nós vamos clicar no botão Instalar e Ativar. E basta aguardar. E após ele instalar e ativar, vai ser redirecionado para essa página. E aqui ele vai pedir para a gente selecionar o nosso Page Builder. Então, ele dá três opções, que é o Block Editor, que é o padrão do WordPress. O Elementor, que é o que nós estamos utilizando. E ele também libera o Biave Builder, que é outro construtor. E aqui nós vamos utilizar o Elementor, que foi o que a gente instalou. E nós vamos usar ele aqui no nosso site. Então, vamos clicar em Elementor. E agora ele vai abrir a página e perguntar qual o tipo de website que a gente está criando. E aqui ele vai dar uma biblioteca cheia de templates já prontos para você escolher. Então, cada opção aqui é um template pronto. Então, é um site, uma loja, portfólio já totalmente criado, onde você só vai precisar personalizar. E aqui ele tem algumas opções, onde você vê que está com uma tagzinha escrito Premium. Quer dizer que você precisa ter a versão do Starter Templates pago. Porém, o que não tem a tagzinha, por exemplo, esse aqui do Lotus Spa, não tem a tagzinha. Então, é gratuito. Então, aqui você precisa escolher um que está gratuito sem a tagzinha de Premium, mas tem várias opções. E você pode ver, para você ver algum, basta clicar em cima dele, ele vai abrir e você vai conseguir ver melhor esse modelo. Então, você consegue acessar, ver, descer, clicar nas páginas para abrir e você vai ter uma noção de como é esse template. Isso serve para todos os templates, até os pagos. Se você clicar no pago, você vai conseguir também estar vendo esse modelo pago. E que você pode escolher qual você achar melhor. Para essa aula, esse tutorial, eu vou utilizar o template chamado Brand Store. Então, eu vou clicar em cima dele. Vai abrir aqui essa página desse template, que a gente está vendo. Então, aqui a gente pode escolher o template em questão. No lado da esquerda, ele vai pedir a configuração e vai pedir a configuração de logo. E ele vai pedir para a gente subir um arquivo da logo do nosso site aqui. Então, tem upload file here, ou seja, subir o arquivo da logo. Se você não quiser subir o arquivo da logo agora, você pode deixar e ele vai ficar com esse DNK como exemplo. Mas, se você colocar uma logo onde está a DNK, vai substituir pela sua logo. Eu, por enquanto, vou deixar a senha logo mesmo. E vou vir abaixo e vir na opção skip e continue. Na página seguinte, ele vai pedir para a gente escolher a questão das cores e da fonte. Então, por padrão, ele vai vir essas cores aqui, as palhetas mais azuladas. Mas, você consegue alterar. E, ao alterar, ele vai mudar várias configurações. Então, por exemplo, aqui dá para ver que ele vai mudando as palhetas de cor. E você consegue selecionar a cor que você achar melhor para a sua loja. Eu vou deixar o padrão mesmo. E, abaixo, tem as fontes. Por padrão, vem o lato. Mas, você consegue alterar para outras fontes. E ele vai mudar a fonte do texto. Então, fica ao seu critério. Você consegue configurar como você quiser. Abaixo, vamos clicar em continue. E, agora, ele vai formar ok. Somente o último passo. Se você quiser falar um pouco mais sobre você, você pode colocar seu nome, e-mail de trabalho, o que você é. Você está construindo seu site para ok. Eu vou deixar tudo vazio. Em seguida, nós temos as opções de importar as configurações de cliente, importar os widgets, importar os plugins requeridos, importar o content. Tudo isso aqui, eu vou deixar tudo marcado. E, em seguida, eu vou clicar abaixo no botão Submit e Build My Website. Basta clicar. E, agora, eu vou fazer toda a configuração para utilizar o template que você escolheu aqui no WordPress. Então, basta aguardar. E, após aguardar, ele vai completar a instalação e vai vir a opção do View Your Website. Então, podemos clicar. E, agora, ele vai acessar o nosso site, o nosso WordPress. E ele vai mostrar todo o produto que foi importado. Então, aqui vai mostrar o cabeçalho. E, tudo isso, a gente consegue editar 100% aqui no WordPress. Então, o que a gente vai fazer é fechar a página, voltar aqui para o painel do WordPress que a gente está. Nós vamos no lado da direita. Vai ter um ícone. E nós podemos clicar para Exit to Dashboard. Então, sai para o painel. Com isso, agora, vai abrir o nosso painel do WordPress novamente. Apenas algumas coisas que eu vou fazer é vir na opção, novamente, no lado da esquerda, em Plugins. E, agora, em Plugins, você vai ver que diversos plugins foram instalados, pois são alguns plugins que o Starter Templates instalou na importação. O que eu vou fazer? Eu vou desativar o plugin chamado Checkout Plugins Strip for E-Commerce. E o Strip seria uma maneira de pagamentos que nem o Mercado Pago, porém, ele não funciona corretamente aqui no Brasil, porque ele, por exemplo, não tem o parcelado. Então, nós vamos utilizar o Mercado Pago mesmo. Então, eu vou vir nesse plugin e vou vir em Desativar. E, depois de Desativar, eu vou vir e também vou desativar o plugin do Start Templates. Eu vou fazer isso para que ele não fique pesando no meu WordPress. Então, depois de Desativar, eu vou clicar em Excluir nos dois plugins. Então, eu vou excluir os dois plugins e pronto, agora exclui. Agora, as próximas páginas, os plugins aqui vai ter o CartFlows. Esse plugin é para a gente criar uma ótima página de carrinho e de Checkout. O plugin do Variation, ele é para configurarmos as configurações de variação. Então, se o produto tiver, ele fica mais bonito. E o plugin do CartAbandoneRecovery, ou seja, recuperar o plugin do carrinho. Então, você pode usar, e por fim, o WPerformer, que seria de formulário de contato. Então, esses plugins aqui eu vou deixar. E agora, em seguida, após mexer nos plugins, a gente pode ir na personalização da nossa página inicial. Então, vamos no lado da esquerda, no menu lateral, e vir acima na opção de Páginas. Será, então, aberto a aba de Páginas. E aqui vai ter todas as páginas que você tem no seu WordPress. Aqui ele já vai ter várias páginas, porque tanto o e-commerce quanto o tema Astra criaram algumas páginas. Então, a gente vai fazer uma limpa nisso. Então, a primeira coisa, a maioria das páginas, que foi o tema que importou, vão estar em inglês. Então, about seria sobre, ela está em inglês. Tem a página de carrinho, que agora ele não serve para nada. Que foi o e-commerce. Tem a página de cart, que seria, sim, a página de carrinho agora. Está em inglês. A página de checkout, a página de contact us, que seria do tema. A finalização de compra não funciona mais. Seria, então, o checkout. A home foi o do nosso tema. A loja, a minha conta, foi o e-commerce. Depois, my account, foi o do tema. E, por fim, temos a política de reembolso e devolução, que é padrão. Tem a opção de privacy pools, que seria a política de privacidade, também é padrão. E, por fim, story, que foi o nosso tema que importou. Então, eu vou começar a deletar as páginas que a gente não vai utilizar. Então, a página de carrinho, finalização de compra, loja e minha conta. E política de reembolso. E eu vou deletar. Então, são essas páginas que eu vou deletar. Para deletar, nós vamos clicar no lado delas, na caixinha. Vamos marcar todas elas. Então, vamos marcar aqui o carrinho, finalização de compra, loja, minha conta e política de reembolso e devolução. E após marcar todas, vamos vir acima, onde está escrito ação em massa. Clicar e escolher a opção mover para a lixeira. E, por fim, clicar no botão aplicar. E após aplicar, agora foram movidas para a lixeira. Tem a opção aqui do lixo. A gente pode acessar, vai ter essas páginas. E a gente consegue excluir permanentemente. Eu vou deixar aqui, não vou mexer nas agora. Vou voltar para a opção de todos. E agora, tudo que está escrito em inglês, eu vou traduzir. Para traduzir, nós vamos na opção edição rápida. Eu vou clicar e, ao aparecer edição rápida, vai aparecer o título e o slug. E aqui, o título, você pode colocar o valor que desejar. About seria sobre. Então, eu vou colocar o nome da página como sobre nós. E slug seria o link da URL. Então, eu vou colocar, por exemplo, sobre. E onde teria um espaço, você coloca um traço. E depois, digita outra palavra. Vou colocar sobre nós, porém, sem acento. E em seguida, eu vou no lado da esquerda em atualizar. Eu vou fazer isso com todas as opções. Então, cart, eu vou clicar em edição rápida. Alterar de cart, vou digitar carrinho. O slug, vou colocar carrinho também. Vou clicar no lado da esquerda em atualizar. O checkout, eu vou deixar como checkout mesmo. Seria aqui a finalização de compra. Mas, no Brasil, nós utilizamos a palavra checkout também. A página seguinte, contact us. Vou clicar em edição rápida. Aqui, eu vou colocar a página como entre em contato. Você pode colocar como, por exemplo, contact us. Que seria a tradição literal para contact us. Mas, eu vou botar entre em contato, que é o nome da página. Então, eu vou colocar o slug também entre em contato. Vou clicar em atualizar. Tem a opção da home. Que seria início. Então, eu vou colocar como início. Você pode colocar como, por exemplo, página inicial também. Tem o slug. Como ela é a página inicial, o slug não vai alterar em nada. Mas, você pode colocar como início também. Então, eu vou colocar aqui como início slug. E atualizar. Abaixo, tem a opção my account. Que seria a minha conta. Eu vou clicar. Editar. Vem na opção. Editar o título como minha conta. Depois, eu vou no slug. Vou editar também minha. Traço conta. Seria a página onde a pessoa vai acessar a conta dela. Vou clicar em atualizar. Privacy Pools. Vou clicar e botar política de privacidade. O slug também. Vou colocar como política. Traço de. Traço privacidade. Clicar em atualizar. E, por último. Na opção store. Seria loja. Então, eu vou clicar e botar o nome de loja. E o slug também. Vou colocar a opção de loja. E clicar em atualizar. E prontinho. Então, agora a gente atualizou o título de todas as páginas. Então, já deixamos tudo em português correto. E agora, nós vamos editar. Para editar as páginas, você pode ver que a maioria delas aparece o nome traço Elementor. Quer dizer que essa página foi criada no Elementor. E você consegue editar com ele. Para editar a página, você vai vir na página em questão. Eu vou vir, por exemplo, aqui em início. Ao colocar o mouse em cima, vai aparecer a opção editar com Elementor. Podemos clicar. E ao clicar, será aberto a página do Elementor. Se for a primeira vez que você abrir, vai aparecer um pop-up no meio. Só fechar. E será, então, aberto a página do Elementor. Aqui vai ter toda a página já criada. Então, vai ter aqui a página que nós importamos. Então, ele vai usar o mesmo template. E aqui nessa página é tudo 100% customizável. Você consegue alterar os textos, alterar o botão, alterar as imagens, alterar os blocos. Tudo você consegue modificar. É tudo 100% modificável. E para não deixar essa aula muito maior do que ela está, eu não vou editar todas as páginas. Eu vou editar toda a página. Aqui, com o Elementor, você tem infinitas possibilidades. Eu vou configurar apenas o básico, que é alterar os textos. Então, aqui, por exemplo, vai aparecer um texto. Para você editar, você vai clicar em cima do texto. E consegue escrever qualquer coisa que você desejar. E vou colocar, por exemplo, o nome da loja. Vou dar aqui, exemplo, loja tutorial. E abaixo, vou colocar aqui no texto, por exemplo, meus produtos incríveis. E você consegue alterar as configurações do botão. Então, aqui, ao clicar no botão, ele vai ter o tipo. O texto, você consegue colocar o texto. Exemplo, alterar para comprar aqui. Você consegue colocar o link de uma página. Consegue editar o outro texto. Isso tudo você consegue editar. E aqui, no canal, eu tenho um curso completo de Elementor. Onde eu ensino passo a passo a como usar o Elementor. Então, se você quiser ter acesso total ao Elementor. Usar todos os recursos. Fazer todas as configurações. Recomendo que você acesse o curso. O link desse curso também está aí na descrição. Onde eu ensino a você configurar passo a passo do Elementor. E aqui, a configuração é muito fácil. Para você começar, você pode... Tudo que você clicar, você pode excluir. Então, se você clicar, você pode apertar deletar para remover. E se você clicar, ele vai abrir, então, as configurações. Então, por exemplo, eu botei aqui no texto. Vai aparecer as opções para alterar o texto. Para alterar a descrição. Vai ter um outro botão. Que a gente consegue alterar o texto. Consegue alterar o link. Então, aqui, por exemplo. Vou alterar o texto. Vou botar em português como produtos em destaque. Abaixo, tem a configuração dos produtos. Aqui, ele vai mostrar alguns produtos padrões. Que foi importado com o nosso template. Mas a gente vai alterar isso depois. Na hora de configurar os produtos dentro aqui da nossa loja. E abaixo, vai ter todo o resto das configurações que você pode fazer. Você consegue adicionar novos blocos. Então, aqui embaixo, tem a opção de bloco. Você pode clicar em mais. Adicionar uma estrutura. E a partir dessa estrutura, você consegue alterar. Colocar título. Botar imagem. Colocar texto. Colocar vídeo. E você tem toda essa possibilidade de fazer com o Elementor. E como eu falei, eu vou deixar a parte do Elementor para o curso específico de Elementor. Mas aqui, inicialmente, você consegue alterar tudo. E vou focar na parte do e-commerce mesmo. Que é a ideia principal dessa aula. Senão, se eu for personalizar todas as páginas, personalizar tudo, já está longo e vai ficar mais longo ainda. Então, depois de você modificar toda a sua página, você pode vir no lado esquerdo inferior e clicar em atualizar. E após atualizar, a gente pode vir acima no botão superior esquerdo de três barrinhas. E clicar, vai abrir um menu e vai poder clicar no botão sair. Ele vai a opção, novas opções do sair para. Vamos poder deixar esse post. Clicar em aplicar. Agora, ele voltou para a página início. E pudemos clicar no botão à esquerda com a logo do WordPress. E voltou, então, aqui para a aba de páginas. E nós conseguimos editar todas as páginas. Então, você consegue editar a página. Entre em contato. Tem o botão de editar com Elementor. E aqui você consegue personalizar toda essa página também. Tem a página Minha Conta. Você consegue personalizar. Então, aqui vai abrir a opção de personalização. Você consegue personalizar o que você quiser. Depois, então, de configurar as páginas. Então, aqui a gente já... Vamos levar em consideração que já foram editadas todas as páginas. Vamos alterar o cabeçalho. Para alterar o cabeçalho, vamos no lado esquerdo. Novamente, lá na opção de aparência. Vamos clicar. Será aberto a página do tema. E aqui, nós vamos, então, no nosso tema ativo, que é o Astra. E clicar no botão de personalizar. Será, então, aberto a página de personalização do nosso tema. Como já vimos anteriormente. Só que, dessa vez, agora a página que vai mostrar é a página da nossa loja. Pense como ela ficou. E aqui, nós vamos ter a opção, então, de editar o cabeçalho. E editar aqui o rodapé. Então, para editar o cabeçalho, basta vir aqui na esquerda na opção construtor de cabeçalho. Ao clicar em construtor de cabeçalho, vai abrir, então, o construtor. E aqui, nós temos três opções. Opção de cima, que seria uma barra de anúncio. A opção do meio, que seria, de fato, o cabeçalho. E a opção de baixo, que seria uma outra barra de avisos ou algum recurso adicional no cabeçalho. Nós vamos mexer aqui, apenas no meio. E o cabeçalho, você consegue configurar várias coisas. E eu só vou fazer uma pequena configuração simples. Primeira coisa, tem a opção aqui de título do site e logo. Então, você pode ver aqui que aparece no lado esquerdo título do site e logo. Se você quiser, você pode clicar e vai aparecer a opção de logo. E para mudar o logo, aparece a opção de logo. E você simplesmente vem na logo, onde está a DNK, e clica no botão mudar logo. Vai abrir a biblioteca de mídia. Podemos vir em enviar arquivos. E aqui, nós podemos selecionar o arquivo da nossa logo. Então, eu vou selecionar um arquivo aqui. E ele já selecionou a minha logo. E vou vir no lado da direita em selecionar. Aqui tem o corte, eu vou alterar para ele ficar em toda a minha logo. A logo está com fundo branco, então por isso não dá para ver direito. Mas no site já vai aparecer. Eu vou vir em recortar a imagem. E prontinho. E agora, então, vai aparecer a minha logo. Eu mudei aqui na opção logo retina. Então, agora a nossa logo já está aqui. Outras configurações que a gente pode fazer é adicionar ou remover informações. E que você pode ver que na barra vai aparecer título do site logo, menu principal. No lado da direita é menu secundário, carrinho e conta. O que eu vou fazer? Aqui no menu principal, ele está utilizando as categorias como opções. E no menu secundário, ele está aparecendo a opção sobre nós e entre contato. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção menu secundário. Vou clicar no x. E vai aparecer um botão de mais. Ou qualquer área tem um botão de mais. E eu clicar em mais, ele vai mostrar algumas opções que você pode colocar. Se você quiser, você pode, por exemplo, colocar um botão. Que redirecione para alguma loja, alguma página, alguma coisa. Você consegue adicionar código HTML. Colocar o menu secundário. Colocar o sistema de pesquisar. Então, você consegue adicionar um botão de pesquisar. Consegue colocar as redes sociais. E consegue colocar widgets. O que eu vou fazer? Eu quero que o menu principal, ele saia da esquerda e vá para a direita. Então, basta clicar no menu principal e arrastar até onde eu quero colocar. Se eu poderia colocar no meio, ou poderia colocar aqui na direita. Foi onde eu vou deixar o menu principal. O menu eu vou configurar depois. Então, por enquanto, ele vai ficar com essas opções. Mas, aqui seria o menu principal. Se a gente quiser, a gente pode editar. Então, clicar no menu principal. Tem a opção, então, configurar menus a partir daqui. A largura, o divisor do item, a visibilidade, o design. A gente pode alterar também. Conforme a gente vai conseguir ver esse menu. Então, você consegue configurar tudo por aqui. Com isso já feito, eu vou deixar o meu cabeçalho assim. A logo no lado esquerdo. O menu, o carrinho, a conta no lado direito. Então, eu vou voltar. Vou voltar do construtor de cabeçalho. E agora, eu vou para, no lado da esquerda, construtor de rodapé. E aqui no construtor de rodapé, ele vai ter tudo que você possa configurar. A primeira coisa é a primeira linha, que seria lá no cabeçalho. É uma barra de aviso aqui. Vai ser uma barra superior. Ele está com código HTML. E dá para ver, então, aqui na linha de cima, um HTML1. O que eu vou fazer é deletar esse HTML. E aqui em cada linha vai ter um widget. Widgets nada mais, nada menos que alguns blocos. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em widget4. Ele vai mostrar uma imagem. Então, a gente pode, por exemplo, substituir essa imagem. E substituir a biblioteca de mídia. E eu posso, por exemplo, colocar uma logo no meu site. Aqui nesse fundo branco não vai ficar bom, pois a logo já é branca. Então, eu escolhi outra logo apenas de exemplo. Mas eu consigo alterar o texto do rodapé. E você pode colocar qualquer texto que você quiser. Então, eu coloquei como exemplo, Minha Loja Incrível. Mas pode colocar mais informações. Se quiser, você pode clicar no mais e adicionar mais widgets. Então, você tem a opção de navegar por todos. Vai ter vários blocos que você pode colocar aqui no seu rodapé. Você também consegue editar os outros. Então, aqui, por exemplo, o widget2. Ele é um menu. Então, se você clicar, tem a opção de menu. E aqui você pode alterar o título do menu. Que nem eu vou colocar, por exemplo, acessórios feminino. Onde aqui no feminino vai ter opções do menu. As categorias feminino. Claro, ele está usando o menu de exemplo. Que foi importado. A gente pode criar um menu especificamente para isso. Depois você vem e troca aqui. Opção do widget3. A mesma coisa. É um menu. Então, você consegue alterar o menu. Alterar o título. Eu vou colocar masculino apenas para seguir no mesmo princípio. Mas tem o menu. Você consegue selecionar outro menu também. E no widget1, a gente pode clicar. E aqui ele está um formulário utilizado do WPerforms. Onde você consegue, então, criar um formulário personalizado. E colocar aqui. Ou colocar outras informações. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, como se inscreva-se. Então, inscreva-se. E a gente pode configurar o formulário. Abaixo, tem a opção de Copyright no lado esquerdo. Então, a gente pode criar Copyright. E aqui a gente consegue colocar as informações do Copyright. Então, aqui ele informa Copyright, o ano, o site criado por. E se você quiser, você pode simplesmente deletar tudo. Ou, por exemplo, colocar o CNPJ da sua empresa. O que eu acho bem importante. Eu vou alterar, por exemplo, vou remover o ano. Então, remover o ano. Deixei apenas o nome do site. Vou remover aqui onde está escrito Parade By. Vou remover o ponto. Vou colocar um traço. Vou aditar a sigla CNPJ. Dois pontos. E vou colocar o CNPJ da minha empresa. Então, coloquei aqui o CNPJ. E, por fim, no lado da direita, tem o botão escrito Social. Que são as redes sociais. Podemos clicar. E aqui vai aparecer as redes sociais. Então, ao clicar numa rede social. Por exemplo, Facebook. Vai ter aqui a opção do Facebook e a URL. E você pode adicionar a rede social. Então, a URL em questão. Então, tem o Facebook. Tem o YouTube. Twitter. Instagram. GoReviews. E Help. E, se você quiser, você pode remover qualquer uma. Por exemplo, vindo aqui do lado. E clicando no X. Então, você pode remover. E deixar apenas as que você utilizar. E, se quiser, você pode adicionar uma nova. Então, onde está escrito aqui? Behance. Você consegue clicar. E alterar. E adicionar adverso. Então, por exemplo, o WhatsApp. Você pode vir. E clicar. ADD Social Icon. E ele vai adicionar. E aqui você consegue colocar o URL de contato do WhatsApp. E, com isso, a gente tem a personalização do rodapé. E do cabeçalho. Lembrando, novamente. Isso aqui é uma configuração apenas por cima. Tem várias outras configurações que você pode fazer. Porém, para não deixar a aula mais longa do que já está. Eu vou apenas passar por cima dessas configurações. E focar apenas na parte mais importante. Que é para você poder vender. Então, depois de personalizar. Vamos no lado da esquerda. E clicar no botão Publicar. E prontinho. Publicado. Com sucesso. A gente pode sair. E voltou, então, para o painel do WordPress. Com isso, agora, se a gente vir na opção Visitar Meu Site. Já vai aparecer o nosso site. Tudo completo. Então, no caso, aqui é a nossa loja. Então, você já vai poder navegar. Vai estar como você editou. Se você acessar num produto que já vem mostrando aqui. Ele vai aparecer o produto. Então, clicar. Vai aparecer o produto nessa página. E tudo já está configurado corretamente. E agora, o que nós vamos fazer é adicionar os produtos. Então, para adicionarmos os produtos que você vai vender na sua loja. Nós vamos no lado esquerdo. No menu lateral. Aqui, na opção de produtos. Vamos clicar. E será aberto, então, a página de produtos. Os produtos que vão aparecer aqui. São produtos que foram importados. De exemplo. A gente não vai utilizar esses produtos. Aqui, você não vai vender. São apenas exemplos de produtos. Para você ter uma ideia de como vai ficar a sua loja. Enquanto você personaliza. E o que você vai fazer para adicionar um novo produto. O que você vai vender, de fato, na sua loja. É vir acima e clicar no botão adicionar novo. Então, basta clicar. E será aberto a página para você adicionar um novo produto. Então, para você adicionar um novo produto aqui pelo e-commerce. Pelo WordPress é bem simples. A primeira coisa que ele vai pedir é o nome do produto. Então, você pode colocar o nome que desejar. Para esse exemplo, eu vou colocar o nome chamado camiseta WordPress. E aqui, você pode colocar o nome com maiores detalhes. Por exemplo, camiseta preta WordPress. Ou camiseta de algodão WordPress. Você pode colocar o detalhe que você quiser. Pois esse é o nome. O anúncio do seu produto. E é o primeiro nome que a pessoa vai ver. Quando acessar a sua loja. Abaixo, tem a descrição do produto. E aqui, você vai explicar do que se trata o seu produto. Qual material ele é feito. E tudo mais. Então, é a descrição do que se trata o seu produto. Então, como eu estou tratando de uma camiseta. Eu tenho uma descrição de exemplo. E que fala sobre a confecção. Então, utilizamos na confecção de nossas camisetas. Meia malha 100% algodão. De fio 30 penteado. Tudo mais. Tamanho aqui. Então, são todos os detalhes da camiseta. E a gente coloca na descrição do produto. Mais abaixo, a gente tem a opção de dados do produto. Mas o que eu vou fazer antes é vir no lado da direita. Aqui no lado da direita, vai ter um menu com algumas opções. O primeiro é a opção de publicar. Nós vamos deixar para depois. Abaixo, tem a imagem do produto. E tem a galeria de imagem do produto. A imagem do produto seria a imagem principal. Referente ao seu produto. E a galeria seria as demais fotos do seu produto. Então, você pode subir diversas fotos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir uma imagem do produto. Então, podemos clicar. E aqui nós vamos colocar uma imagem. No meu caso, eu já tenho uma imagem. Então, eu simplesmente vou clicar e arrastar a imagem aqui para o WordPress. Vou soltar. E ele vai subir a minha imagem. Então, eu vou clicar em definir imagem do produto. E essa vai ser a imagem principal. E para subir as demais imagens que eu tenho, eu vou enviar em adicionar galeria de imagem. E que eu vou enviar arquivo e eu vou enviar todas as outras imagens desse produto. Então, eu tenho mais duas imagens. Vou soltar aqui. Ele vai fazer upload. E você viu que ele já marcou. Então, você consegue marcar quais são as fotos desse produto. Então, eu marquei essas duas fotos. E vou vir no lado da direita e clicar no botão adicionar na galeria. E agora, as imagens foram adicionadas. Então, a imagem principal vai ficar a, que eu botei aqui, imagem de produto. E as demais imagens ficam na galeria de imagens. Abaixo, nós temos as categorias de produto. E aqui nas categorias que você vai definir que tipo de produto é. E você também vai poder fazer configurações na sua loja. Como, por exemplo, colocar uma categoria no cabeçalho, no rodapé, em algum botão, no seu site. E você pode selecionar a categoria por aqui. E caso não tenha criado, basta clicar em adicionar a nova categoria. E colocar o nome da categoria aqui desse produto. E abaixo, as tags vai ser como as pessoas vão achar o seu produto pela pesquisa na sua loja. Então, aqui você pode colocar diversas tags. Como, por exemplo, camiseta, camiseta WordPress, camiseta algodão, camiseta preta. Você pode colocar o que você desejar. E mais abaixo, como essas configurações do tema, então, não entram nessa parte do produto. Mas até as tags são dos produtos corretamente. Agora, voltando para a parte de dados do produto. Para você adicionar um produto, existem alguns tipos. O primeiro é um produto simples, que vai ser um produto que nem a gente vai adicionar agora. Tem o grupo de produtos, que você vai adicionar vários produtos num grupo só. Tem os produtos externo, barra, afiliado. Então, se você trabalha com plataformas como Hotmart, KiwiFi ou afiliado de alguma outra plataforma. Você utiliza isso aqui e você vai colocar o URL do produto. Então, quando alguém clicar no botão na sua loja, vai redirecionar para outra página onde ela vai comprar. E por último, tem a opção produto variável. E aqui nos produtos variáveis, onde você vai colocar o sistema de escolher atributos do produto. Como, por exemplo, aqui nós temos a opção de camiseta preta e branca. Eu posso selecionar se a pessoa vai querer do tamanho, por exemplo, P branco, do tamanho G branco, do tamanho G preto. Então, eu consigo fazer através dos atributos na opção variável. Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar você a adicionar produto simples, mas eu tenho outro vídeo ensinando a colocar o produto variável. Então, se você quiser, no canal Hotubi eu tenho ensinando. Porém, nesse vídeo vai ficar a opção do produto simples. Aqui no produto simples, ainda a gente tem a opção de virtual. Ou seja, é um produto que não contém frete. Então, ele não é algo palpável, ele é algo virtual que só dá para ver no computador. E tem a opção de baixável, onde aqui, além de ser virtual, ele tem a opção de download. Então, a pessoa vai poder estar baixando esse produto. Exemplo de produtos virtuais baixáveis são e-books. Você vende e-book na sua loja e a pessoa vai ter acesso para baixar ele no computador. E virtual pode ser serviço. Então, caso você faça um serviço e venda pelo seu site, caso você venda alguma coisa virtual, porém também não seja baixável. Eu vou desmarcar a opção do virtual. A diferença é que no virtual não tem sistema de entrega. Então, num produto normal, aqui nós vamos ter o preço. E você vai colocar o preço desse produto. Vou colocar como, por exemplo, 25. Então, o valor desse produto é 25 reais. E ele vai estar vendendo, então, o valor cheio de 25 reais. Caso você queira fazer alguma promoção. Por exemplo, esse produto custava originalmente 50 reais. Então, as pessoas compravam os 50 reais na sua loja. E agora você quer fazer ele a 25 reais numa promoção. Você vai colocar no campo preço promocional 25. Então, lá na sua página vai aparecer que era 50 reais, agora é 25. E as pessoas vão comprar pelo preço promocional. Se você quiser, você consegue programar a data da promoção. Então, você vai colocar a data aqui quando começa e quando termina. E o sistema vai automaticamente fazer a promoção. Se você deixar o campo preço promocional vazio, ele vai estar vendendo no preço cheio, que é o valor acima. Agora, na esquerda, nós temos algumas configurações para fazer. A primeira é a geral, que é a do preço que eu mostrei. Depois, tem a configuração do estoque. A entrega, produtos relacionados, atributos e avançado. Então, vamos agora no estoque. Aqui no estoque, você tem a opção de SKU. E o SKU, ele vai ser o código. Se você clicar aqui, ele fala que é a unidade de manutenção de estoque. E no lado da direita, tem um textinho que fala. Ele quer um código de identificação desse produto no seu estoque. Eu vou colocar, por exemplo, como 001. Então, se eu tiver um sistema, como, por exemplo, bling, ou algum sistema de estoque interno, esse mesmo código SKU vai ser o código do meu produto dentro da minha loja para me acompanhar estoque. Abaixo, tem a opção de gestão de estoque. E aqui, você consegue marcar a opção acompanha a quantidade de estoque para esse produto. Ao clicar, você vai colocar a quantidade. Isso aqui, você faz para não se perder no estoque. Então, se você vende um produto físico, e, por exemplo, tem 10 peças desse produto, você vai colocar o valor de 10 aqui, e ele vai ficar no estoque 10 unidades. E conforme você vender, ele vai diminuir. Então, eu vendi um produto, ele vai para 9 no estoque, 8, 6, 7, 3, 2, 1. E depois, quando tiver 1 no estoque e alguém comprar, vai zerar. Esse produto vai ficar fora de estoque, ele não vai ser mais possível comprar. E é bom você controlar o estoque para não vender a mais sem ter o produto para enviar. E depois, você consegue mudar o estoque, consegue aumentar as unidades. Caso você queira, você pode deixar para não acompanhar. E aí, você vai ter o status, que ele está em estoque, fora de estoque ou é só sobre encomenda. Então, se você trabalhar apenas com produto sobre encomenda, você pode selecionar essa opção. Eu vou deixar aqui acompanhar a quantidade. A questão de quantidade, eu vou deixar 10. E a opção de permitir encomenda. Aqui, se o seu produto estiver fora de estoque, ou seja, ele vendeu os 10, a pessoa pode encomendar. Se sim, ela pode encomendar, você vai marcar permitir. Se você quiser, dá para permitir, mas ele informa o cliente. Ou você pode deixar não permitir e a opção não pode encomendar. Ela vai ter que esperar vir mais estoque para comprar. Em seguida, temos limiar de estoque baixo. E aqui, você consegue definir quanto é um estoque baixo. Por exemplo, aqui ele fala em toda a loja 2, eu posso colocar 2. E o sistema vai me avisar que o estoque estiver baixo depois, quando ele chegar a 2 unidades. Então, se ele vender 8 produtos, quando ele terminar de vender o oitavo, eu vou receber um e-mail falando, ó, tal produto seu está com o estoque baixo. E aí, você pode colocar o valor que você considera. Abaixo tem a opção vendido individualmente. Aqui, se você marcar, você só vai poder vender um produto por pedido. Então, o seu cliente só vai poder comprar uma unidade desse produto. E aí, para ele comprar mais, ele vai ter que fazer vendas separadas. E não vai poder comprar mais de um por vez. Eu, no caso, vou deixar desativado. Em seguida, nós temos a opção de entrega. Aqui na entrega, você vai configurar o sistema de entrega. Então, aqui o peso, você, em quilos, você vai colocar o peso desse produto. E aqui o peso seria em quilos. E você vai colocar o valor, pode ser, por exemplo, 0,250, caso seja 250 gramas. Eu vou colocar como se fosse 1 quilo, apenas de exemplo. E ele vai utilizar esse peso para fazer os cálculos do envio do frete. Então, ele vai usar esse peso para fazer o cálculo dos correios. Abaixo, tem a opção de dimensões. E aqui você vai colocar o comprimento, a largura e a altura do seu produto. Caso você quiser, você pode colocar, por exemplo, numa caixa e medir para ter um valor mais preciso. E aqui você vai colocar as informações. Eu vou colocar, por exemplo, 20 centímetros de largura, 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura. Aqui é em centímetros e vou colocar, por exemplo, como 10 centímetros de altura. Então, no envio vai ficar, então, 20 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. E do seu lado, você vai pegar o produto, como você vai enviar e vai medir, vai colocar aqui. Abaixo, tem a opção de classe de entrega. E você pode configurar a questão das classes de entrega e selecionar aqui. Abaixo, do lado da esquerda, tem a opção de produtos relacionados. E aqui você pode colocar upsells e venda cruzada. Isso aqui significa que você vai selecionar outros produtos que você já tem. E vai poder fazer com que eles sejam recomendados e você consiga vender mais. Então, por exemplo, upsell aqui. O meu produto é uma camiseta e eu posso colocar, por exemplo, outra camiseta ou outro produto da mesma marca. Ou algum acessório que tenha a ver. Então, alguma coisa que tenha a ver com o meu produto e eu possa vender junto. Então, vou dar outro exemplo. Você vende um tênis e aqui você pode colocar um produto de meia, por exemplo, fazer upsell. E abaixo, venda cruzada, são os mesmos tipos de produto que serão recomendados no carrinho para a pessoa comprar também. De acordo com o que ela tenha adicionado no carrinho dela. Então, você pode adicionar produtos. Basta vir pesquisar produto e editar o nome do produto. Ele já precisa ter sido adicionado. Em seguida, temos a questão dos atributos. E aqui você consegue colocar os atributos, como por exemplo, aqui dá o exemplo acima como material ou marca. Então, você pode colocar o atributo aqui marca e colocar quais são as marcas desse produto, quais são os materiais. E as pessoas vão utilizar, então, para pesquisar. Mas, nesse caso, os atributos não vão valer para selecionar conforme seria um produto variável. Então, aqui seria apenas para ajudar no sistema de pesquisa mesmo. E, por fim, tem a opção de avançado. E aqui, em avançado, você consegue colocar uma nota do produto da compra. E aqui seria alguma mensagem que você vai colocar para o seu cliente depois que ele comprar. Então, por exemplo, se você tiver alguma recomendação de como usar aquele produto, alguma informação a mais, você coloca aqui. E quando o cliente comprar, ele vai receber e-mail. Em seguida, tem a opção de ordem do menu. Isso aqui você pode colocar o valor e ele vai utilizar para fazer o ranqueamento dos produtos no menu. Então, se você colocar um valor mais alto, ele vai aparecer primeiro e tudo mais. E, por fim, tem um sistema de avaliação, onde você pode deixar ativo ou desativar. E o seu cliente pode fazer a avaliação do seu produto. E, por último, nós temos breve descrição sobre o produto. E, como aqui fala, você vai colocar apenas em poucas palavras do que se trata do seu produto. Você pode camiseta, preta, WordPress, blá, blá, blá. E você coloca, então, uma breve descrição em poucas palavras do que se trata do seu produto. E, após você preencher todas essas informações e o seu produto estiver pronto para venda, basta você publicar. E, para publicar, você vai vir no lado da direita, na opção de publicar, e vai clicar no botão azul escrito publicar. Basta clicar. Será, então, publicado corretamente. E aqui mostra, então, Product Publish. E pudemos clicar em VIEW PRODUCT. E vai aparecer, então, o produto que a gente adicionou. Então, aqui vai aparecer o produto, vai aparecer a descrição, as informações adicionais, a avaliação. E você pode adicionar quantos produtos você quiser. E agora, aqui de volta na página de produtos, podemos, então, voltar no lado da esquerda, na opção de produtos. E vai estar adicionado, então, o produto. E você adicionou, então, está aqui o meu produto. E, como eu mencionei, tem a opção aqui, ficou como categoria sem categorias, mas a gente pode vir no lado da esquerda, no menu lateral, tem a opção de categorias, podemos clicar. Será aberta a página de categorias. E aqui a gente também pode criar uma nova categoria. Você pode, então, aqui do lado da esquerda, vai ter adicionar uma nova categoria. Tem um nome, você pode colocar o nome que você desejar. Vou colocar, como, por exemplo, camiseta. Então, o nome da categoria vai ser camiseta. O slug seria o URL. Você pode editar o que você desejar. Ou ele vai puxar o mesmo nome que você editou acima. Categoria ascendente. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu poderia colocar uma outra categoria. E essa seria a subcategoria. Abaixo, você pode colocar a descrição dessa categoria. Um exemplo de como vai ficar é aqui na direita. Vai aparecer a descrição. O tipo de exibição, você pode deixar aqui como padrão. Tem a miniatura. Você pode escolher uma miniatura para essa categoria, que nem aqui no exemplo de Man e Woman. E, por fim, você pode clicar no botão adicionar nova categoria. E a categoria, então, vai ser adicionada com sucesso. E dentro das categorias aqui, se você quiser, você pode editar. Então, por exemplo, onde está escrito Accessories, eu posso clicar em edição rápida. Vai abrir e eu consigo alterar o nome e Slug. Vou dar um exemplo aqui de acessórios. E Slug, vou colocar a mesma coisa. Vou alterar para acessórios. Depois de alterar o nome, posso vir atualizar categoria. E vou fazer a mesma coisa com os outros. E prontinho, agora alterei. Então, ficou tudo em português. Tem uma opção chamada Uncategorized. E eu vou simplesmente deletar ela. Ela é a mesma coisa que sem categoria, que já tem aqui em cima. Feito isso, se eu quiser, eu posso voltar na aba de produtos. E no nosso produto, que a gente criou, que está como sem categoria, posso clicar no botão edição rápida. E no lado da direita, posso escolher a categoria que ele pertence. Então, por padrão, vai vir como sem categoria. E vou colocar na opção camiseta. Feito isso, posso vir no lado da esquerda e clicar em atualizar. E prontinho, agora ele já está com a categoria correta. E agora, ele já está pronto para você vender. Então, se a gente vier aqui no nosso produto, clicar em ver. Vai abrir o produto, dessa vez com a categoria correta. A gente pode, por exemplo, clicar no botão comprar. Vai ser adicionado no carrinho. Podemos clicar em ver carrinho. Vai ter a opção do carrinho para a pessoa acessar. Podemos vir na opção do checkout. E aqui no checkout, a pessoa vai poder finalizar a compra dela. Então, colocar os dados de faturamento, nome, sobrenome, nome da empresa, país e tudo mais. Vai ter o pedido, opção de pagamento. Então, débito e crédito. Então, aqui com o mercado pago. Opção de boleto bancário. Opção de Pix. Então, ela vai conseguir comprar corretamente. A última coisa, apenas que falta configurar, é o sistema de frete. E para o frete, se você quiser, você pode utilizar o sistema dos correios. Aí tem um plugin que você conecta o sistema do correio aqui com o WordPress. Porém, o que eu recomendo é utilizar o sistema do melhor envio, que é uma plataforma para cálculo de frete. Então, que já fala, comece a calcular frete com o melhor envio e economize. Então, o que você vai precisar fazer é acessar o melhor envio.com.br e vir no botão cadastre-se grátis. Então, você vai clicar e criar uma conta. Nesse vídeo, para ficar rápido, eu não vou criar a conta. A conta basta colocar o seu e-mail, algumas informações e você vai ter a conta. O que eu vou fazer é, vou voltar aqui para o WordPress, vir no lado da esquerda, no menu lateral e vou lá na opção de plugins. Então, vou clicar aqui em plugins. Será aberta novamente a página de plugins. Vou vir acima, adicionar plugin. E aqui em adicionar plugin, vou no lado da direita em pesquisar plugin e vou editar a palavra melhor envio. Então, basta editar melhor envio. Após editar, já vai aparecer, então, o plugin do melhor envio. E nós vamos clicar no botão instalar agora. E depois, vamos clicar no botão ativar. Após ativar o plugin, vai vir aqui para a aba de plugins. O plugin já está ativo aqui e vai dar diversas notificações. A primeira notificação fala que o e-commerce detectou que tem algum plugin ativo com a incompatibilidade de uma das ferramentas do e-commerce. Então, ele detectou que um plugin ativo está tendo algum erro. Isso teve uma nova atualização do e-commerce. Então, a gente vai resolver. Para resolver, a gente pode clicar aqui no botão review the details para saber o problema. Aqui ele vai falar, então, no plugin melhor envio. Fala que o plugin é incompatível com a função ativa High Performance Order Storage. Então, nós vamos no lado da direita, onde tem o botão Manage WordPress Filters. Vamos clicar. Vai abrir na página de configurações avançadas do e-commerce. Nós vamos para baixo. Vai ter a opção de recursos. E aqui vai estar escrito Order Data Storage. Vai estar marcada a opção High Performance Order Storage. E vai dar o erro de compatibilidade. A gente simplesmente clica e muda para WordPress Push Storage. Enquanto o pessoal do melhor envio não faz a alteração para o sistema de High Performance. Após fazer isso, basta vir no lado da esquerda e clicar em salvar alterações. Prontinho. Então, uma das mensagens já corrigidas. Pudemos voltar para a página de plugins. E agora, em plugins, ele fala, atenção usuário do melhor envio. Você precisa usar o plugin do e-commerce checkout fields for Brazil. Ativar no WordPress para utilizar o plugin do melhor envio. O que nós vamos fazer é vir novamente acima adicionar plugin. Depois de adicionar plugin, vamos no lado da direita em pesquisar plugin. E aqui nós vamos digitar a palavra Brasil com Z. Então, vamos digitar Brasil com Z. E após digitar, vai aparecer o plugin Brazilian Market on e-commerce. É esse plugin que nós vamos utilizar do Claudio Sanches. E vamos clicar no botão instalar agora. E após instalado, basta ativar. E prontinho. Agora, o plugin já instalado corretamente. Então, ele vai mostrar aqui o melhor envio. E o plugin do Brazilian Market on e-commerce. Feito isso, eu vou fechar as notificações. E agora, eu vou configurar, de fato, o melhor envio. Para configurar o melhor envio, vamos no lado da esquerda, no menu lateral, abaixo, até a opção onde está escrito melhor envio. Então, basta clicar. E ao clicar, ele vai abrir uma página pedindo o meu token. Então, aqui a gente vai ter que inserir o token de integração do melhor envio. E o que nós vamos fazer é abrir a plataforma do melhor envio. Então, aqui eu já entrei no site do melhor envio.com.br e loguei na minha conta. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você já vai ter uma conta criada e vai logar na sua conta do melhor envio. E aqui nós iremos, no lado da esquerda, no menu lateral, até o botão chamado integrações. Nós iremos clicar e, após clicar, vai abrir um submenu e nós vamos escolher a opção permissões de acesso. Basta clicar. Será aberto uma nova página de permissões de acesso. E aqui nós iremos, no lado da direita, e vai ter um botão chamado gerar novo token. Nós vamos clicar nele. Será aberto um aviso sobre gerar um novo token e usar um aplicativo externo. Nós clicamos abaixo ali, concordo com as condições. E vamos clicar em avançar. Na página seguinte, ele vai pedir para gerar um novo token. Aqui você vai colocar o nome do token. Você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar como WordPress, que é apenas um nome de identificação. Você pode colocar o que quiser. E aqui, na opção de permissões, eu vou clicar em selecionar todos. Prontinho. Feito isso, vou no lado da direita abaixo e clicar em gerar token. Prontinho. Agora ele já gerou o token de acesso. Então, é um código bem grande. O que eu vou fazer é vir em copiar token. Então, vamos clicar. Ele vai copiar automaticamente para o seu Ctrl C. E agora você pode voltar para o WordPress. E ao voltar para o WordPress, basta vir no campo onde está escrito token. E dar um Ctrl V para colar. Após colar, iremos abaixo, no lado da esquerda, e clicar em salvar. Será então aberto? A página de configurações gerais. E aqui você vai escolher a origem dos envios. Então, você vai colocar de onde está saindo os seus envios. Aqui ele vai puxar as configurações do melhor envio. Eu vou colocar como meu endereço. E ele então vai preencher as informações da etiqueta, que serão enviadas impressas lá do melhor envio. Aqui você pode colocar CNPJ, descrição estadual e CNS, se você tiver. Em seguida, vai ter outras configurações de entrega. Então, você pode selecionar a agência da GEDLog, o sistema do correio centralizado. E aqui você vai selecionar todas as agências conforme o seu endereço, se você for utilizar. Então, por exemplo, se você não utilizar a GEDLog, você não precisa configurar. Se não usar o sistema do correio centralizado, não precisa. GEDLog e você só vai configurar os que você for utilizar. Abaixo tem a opção opções para cotação. Vamos deixar sempre na opção assegurar sempre. Em seguida, vai ter a opção de embalagem padrão. E aqui você pode colocar as medidas padrões das embalagens que você utiliza. Então, caso algum produto seu não tenha medidas, ele vai utilizar essas medidas como padrão. Para calcular o frete do seu produto. Então, é recomendado todo produto ter a medida e o peso dele. Mas se não tiver, ele vai usar esse aqui como padrão. Abaixo tem a opção da calculadora. E essa é a calculadora que vai aparecer na página de produtos. Então, tem a opção de exibir a calculadora na tela de produto. E você pode selecionar onde você quer. Você pode colocar por padrão antes do botão de compra. Pode não exibir. Eu vou colocar na opção depois do botão de compra. E caso você queira colocar em alguma página, você pode usar o shortcode para exibir a calculadora. Por fim, feito tudo isso, vamos abaixo no botão da esquerda em salvar. Ele foi salvo com sucesso. Agora, o que nós vamos fazer é adicionar o sistema de envio do melhor envio no WooCommerce. Para isso, vamos no lado esquerdo. Novamente no menu lateral. Agora, na opção do WooCommerce, nós vamos colocar o mouse em cima da palavra WooCommerce. Vai abrir o menu lateral. E nós vamos na opção configurações. Na página de configurações, ele vai abrir na aba geral. E nós vamos vir acima na opção na aba de entrega. Vamos clicar. E aqui, entrega, vai ter a opção abaixo, áreas de entrega. Então, aqui ele vai mostrar todo o sistema de área de entrega. Ele vai explicar o que é. E nós vamos clicar no botão azul escrito, adicionar área de entrega. Então, a primeira coisa, na configuração de uma nova área de entrega, ele vai pedir o nome da área. Então, você pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar apenas como entrega. Isso aqui é uma nomenclatura. Apenas abaixo a região da área. Ou seja, onde esse sistema vai fazer a entrega. Se você quiser, você pode configurar vários sistemas de entrega. Você pode configurar transportadoras, o correio independente. E você pode configurar onde os sistemas vão entregar. Então, eu vou dizer que o melhor envio vai enviar para todos os locais que eu quero. E aqui você consegue colocar. Por exemplo, eu vou selecionar o Brasil. Então, se eu botar no Brasil, eu posso apenas configurar estados específicos. Então, se você só entrega para São Paulo, você consegue configurar apenas para São Paulo. Se entrega apenas para o Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro. Ou se entrega para dois estados, você consegue colocar dois estados. O que eu vou fazer é selecionar a opção do Brasil. Então, ele vai em sistema para todo envio nacional. Agora que eu defini para onde ele vai integrar, nós vamos na opção métodos de entrega. E aqui nós vamos clicar no botão adicionar métodos de entrega. Ao adicionar, vai aparecer um pop-up no meio da tela para a opção que a gente pode selecionar. O padrão vem como taxa fixa. E ao clicar, ele vai dar a opção padrão, que é o taxa fixa ou frete grátis retirada no local. Fora isso, agora vai aparecer todas as opções disponíveis pelo melhor envio. E aqui você não vai adicionar todas. Você vai adicionar apenas as que você usa. Então, por exemplo, você pode utilizar a opção do correios do PAC. Então, eu utilizo o PAC no envio. Eu vou selecionar o PAC e vou adicionar método de entrega. E você vai fazer isso com todos os temas. Então, adicionar método de entrega. Vou clicar e vou, por exemplo, correio SEDEX. Então, eu vou colocar o correio SEDEX, adicionar método de entrega. A maioria das lojas só trabalha com SEDEX e com PAC. E você dando mais de uma opção para o seu cliente, ele pode colocar o CEP dele e ver qual que é o mais em conta. E o tempo de entrega. E ele pode escolher qual que ele vai optar. Caso você trabalhe com transportadora, tenha transportadora na sua cidade. Você também pode selecionar. Então, tem a opção, por exemplo, o GEDLOG Package. Tem a opção da LOG, que é tanto o Express quanto o Coleta. Tem a opção do Azul. E aqui você vai colocar o sistema que você desejar e que você tiver como utilizar na sua cidade. Então, eu vou colocar, por exemplo, o GEDLOG Package e adicionar método de envio. Feito isso, então, agora vai ficar o Correios com PAC, o Correios com SEDEX e o GEDLOG com sistema Package. E você vai adicionar todos que você for utilizar. E você também pode ver melhor essas configurações na plataforma do Melhor Envio. Feito isso, agora basta vir no lado da esquerda e clicar no botão Salvar Alterações. Prontinho, alterações salvas com sucesso. E após salvar, agora você conseguiu configurar o sistema do Melhor Envio corretamente. E agora, após salvar, então já vai estar tudo configurado corretamente o sistema de entrega. Se a gente acessar o nosso produto à venda, vai ter a opção de simulação de frete. E ele vai pedir para informar o CEP, você vai poder informar o seu cliente. E aqui vai dar os valores, então, do frete pelo SEDEX e pelo GEDLOG. Ele vai ver quais são os sistemas atendidos e vai mostrar. E a pessoa, então, vai poder comprar, ver no carrinho. Aqui adicionou dois do carrinho, porque eu já tinha um. É possível vir aqui no sistema de entrega novamente. E aqui a pessoa vai colocar as informações, vai para o Checkout. E agora a pessoa vai conseguir configurar todos os dados dela. Vai conseguir colocar o endereço. E no final ele vai dar o sistema de entrega com aquela simulação que tinha feito anteriormente. E com isso, então, conseguimos criar a nossa loja. E você, então, já tem toda a loja criada. Tem a página inicial, tem os produtos adicionados, tem as formas de pagamento configurado. Tem o sistema de frete configurado. E você já pode começar a vender aqui com o WordPress na sua loja. Como eu falei, essa aula já ficou bem grande. Então, eu tive que cortar várias partes de detalhes na explicação. Para não deixar ela com mais de duas, três horas de duração. Então, eu acabei diminuindo um monte. Porém, se você ficou com qualquer dúvida de qualquer configuração, qualquer passo. Seja na personalização da página, cabeçalho, rodapé. Tudo eu tenho muito bem explicado aqui no Host2B. Então, basta acessar a página do canal. Pesquisar por um tutorial com o nome do Host2B. E você vai achar. Então, tudo que eu expliquei aqui, eu já tenho um tutorial separado para cada coisa no canal do Host2B. Que vai lhe ajudar cada vez mais. Então, eu espero que essa aulona aqui completa tenha lhe ajudado a criar sua loja virtual. Aqui pelo WordPress, com o e-commerce, com o Elementor e tudo mais. Se você gostou dessa aula, eu peço, então, por favor, que deixe seu like. Se inscreva no canal, para mim poder estar continuando aqui com os vídeos. Se você quiser apoiar o canal com uma forma financeira, tem o botão valeu aí embaixo. Que você pode fazer qualquer doação que vai ser muito útil para os nossos projetos futuros. Então, é isso. Novamente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo, a próxima aula. E tchau.